E aí pessoal tudo chique Bora levar vocês comigo aqui no trânsito de Campinas Pra vocês verem como é que tá a muruga hoje Cê tá doido motorista Rodovia Dom Pedro Chegando de Campinas Ali na frente daqui a pouco pegar A rodovia Anhanguera Sentindo Primeira Bora lá pra Cordeirópolis Lá pra garagem Fomos descarregando ali na extrema Graças a Deus, deu tudo chique Tudo belezinha Tinha dois na frente Aí agora de tarde foi Descarregou os dois Antes do almoço e descarregou Eu de tarde Depois do almoço E agora estamos indo aqui Vem ambulância aí atrás pedindo passagem Não é fácil trabalhar com essa ambulância aqui no trânsito desse Cê tá doido Deu tudo certo Conseguiram passar Tá bom demais Deus que Ilumine eles aí Que dê tudo certo Deu um pouco de chuva hoje lá em extrema Na hora do descarregamento As luzes que estavam na minha frente estavam com pó Um pó que não pode molhar Aí foi onde passou um pouquinho mais Mas no final deu tudo certo No final deu tudo certo Só ficou uma lá pra manhã Eu tava em quatro Mas descarregou três hoje E ficou pra manhã Amanhã cedinha Descarrega Primeira hora depois do almoço Ele já tá aqui na garagem Deus quiser Nós vamos pela esquerda Você já pode aumentar a velocidade Considerando o limite de 90 km por hora Nós vamos pela esquerda aqui E ali da frente nós pegamos a Anhanguera Tchau, obrigado Daqui a 300 metros Dirija pela esquerda Para a rodovia Anhanguera Lá em cima Se nós fossem direitos Nós ia passar em cima Daqui a viaduto Não ia passar embaixo Aí nós ia pegar a Anhanguera Sentido São Paulo Siga pela esquerda E aqui nós vamos pegar a Anhanguera Sentido interior Após 700 metros Siga em frente Olha lá Aqui nós temos que pegar A segunda pista Essa primeira aqui É ruim Fica dando acesso Pra essa saída Aí fica o tempo todo A galera Galera segurando pra sair Fica dando filho Melhor nós pegar Essa aqui Assim Isso aqui Isso aqui dá xing Pra nós Em 300 metros Siga em frente Para a rodovia Anhanguera Essa da direita Aí pra galera Que sai Deixe em frente Siga em frente Por 49 km Aqui nós temos Na região de Campinas Mas já ficando De costa pra Campinas De costa pra Campinas De frente pra Sumaré De frente pra Americana De frente pra Limeira Em 30 metros Radar fixo Limite 100 km por hora Você está na região De Jardim Lina Sumaré Sumaré aqui já Não é mais Campinas Perda de sinal GPS Rodovia Anhanguera Aqui nessa região Aqui da Anhanguera É potência Eu sou 3 3 pistas Pra ir 300 metros Radar fixo Limite 100 km por hora Você está na região De Xácara Três pistas Três pistas Pra ir Três pistas Pra voltar Na principal E nas marginals Tem mais duas Cada lado No caso Dá 5 pra ir 5 pra voltar Pista pra caramba Daqui a pouco Ali na frente Ele fica sendo Só 3 Por causa Dessa marginal Aí termina Marina Três pistas Caramba Tsaprê Três pistas Três pistas O que houve aqui? Agora não dá nem para nós pegarmos para a esquerda, porque está cheio de gente vindo aí. Nossa, cara. A versão está na região de Jardim Santa Lucina, Sumaré. Ficar aqui mesmo, ali na frente, que a pouco desenrosca. Uma brecha vai sair para a canhota aqui. Vou amendar essa brastinha agora, depois de sair para a canhota aqui. Ah, deu. Nossa. Aí vai nós. É esse velhão aí que está puxando a fila. Vou pegar a água direita de novo. É verdade. 300 metros, radar fixo, limite 100 km por hora. Distância até o destino 52 km, chegada às 7h16 da noite. Perda de sinal GPS. 52 km, segundo a linha. Agora é 6h30, sete e meia, se eu estou dizendo a calma. O limite de velocidade é de 80 km por hora. Você está na região de Jardim Santa Lucina. Aqui para a boca, depois do pedágio, do pedágio para a frente, o trânsito começa a ficar mais suave. Começa a ficar menos tenso do que aqui. Aqui, essa região aqui de Campinas é bruta. Aqui está na região de Jardim Santa Lucina. Aqui está na região de Jardim Santa Alto com um grande des mêmes. Aqui está na região de Jardim Santa resterira, que tem agulha esta altura, eternamente chega pro Desencer isso. Hoy, temos o tranquilo com um um Alsinina de Jardim Santa Cruz. A gente já passou A era que for viajar de carro Aqui nessa região aqui Ou de moto, ou de carro Sempre evitar esses horários de pico Assim aqui é É cabuloso Passa nos horários que não seja Horário de pico e pronto Um instantinho, corta tudo Mas como Nós não é Nós que determina É o horário que a gente sai do lado de extrema Aí tem que vir Tem vezes que tá nesse horário ruim Os caminhões que saíram mais cedo Os caminhões que saíram mais cedo De lá passaram aqui de boa Sossegados Você está na região de Jardim da Lurto Dá pra nós pegar pra esquerda de novo Que a fila tá vindo aí Esse povo passar não é a rocha Pronto É um manzão aí 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 Daquele pedágio pra frente Costuma sempre Costuma sempre ser mais suave Você está na região de Nova Odessa, São Paulo Você já pode aumentar a velocidade Considerando o limite de 90 km por hora Posto Cherokee aí Na nossa direita Um quilômetro posto de pedágio Tarifa R$8,40 Chegando aqui no pedágio agora R$8,40 por eixo Nós estamos com 7 eixos rodando No caso nós temos com 2 eixos levantados É um vazio, né? Vai bater o meu escadão na carreta Somos nos 7 A 60 e poucos pontos O limite de velocidade é de 40 km por hora Beleza Estamos a 31 Deu boa Você já pode aumentar a velocidade Considerando o limite de 90 km por hora Deu croca com a cegoinha ali Já está o socorro ali Daqui a pouco ela está pronta Filho ali Então é isso pessoal Um pedacinho pra vocês aqui Um pedaço da rodovia Dom Pedro Chegando em Campinas Um pedaço da Anhanguera Saindo de Campinas em sentido interior Bora nós por aqui Rodovia Anhanguera De costa pra cá Você está na região de Jardim São Francisco Você está na região de Nova Odessa São Paulo De frente pro interior de São Paulo Quentando chegar ali na Cordeirobos Se Deus quiser e ele adquirir Beleza pessoal Um abração pra vocês Tudo de bom Até o próximo vídeo A Cordeirobos A Cordeirobos